Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui estou eu de novo para vos trazer algumas informações, dessa vez acerca do Obama, Barack Obama, que o nome dele não é este. O nome dele verdadeiro não é este. Mas este homem, quando entrou no poder, na Casa Branca, ele destruiu, destruiu leis que eram a favor das Sagradas Escrituras e aprovou muitas leis que são contra as Sagradas Escrituras, aprovou verbas para as pessoas mudarem de sexo, para o aborto, etc, etc. E este homem, infelizmente, foi abraçado por tanta gente, até mesmo por cristãos. Eu conheço pessoas cristãs que gostam muito dele. Oh, gostam muito dele. É assim, graças ao Altíssimo que nós temos liberdade de gostar e desgostar de alguém. Agora, o que me incomoda é como é que uma pessoa pode gostar de alguém que é contra as Sagradas Escrituras, das duas uma. Ou esta pessoa não é cristã, ou esta pessoa não sabe o que é que está nas Sagradas Escrituras. Nós não podemos ter comunhão com as trevas. Eu hoje não vou falar sobre isto, sobre as leis que ela aprovou, sobre as leis que ela desaproveu. Vou falar sobre outra coisa que está a dar do que falar na notícia. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Vamos então ver o que é que este homem está... Portanto, o que é que ele foi fazer à Casa Branca. Vamos então ver aqui o que é que este jornal diz. Aliás, mais do que o jornal está falando sobre isso. Olha, mas eu sou o presidente agora. Os funcionários ignoraram Joe Biden e o rebanho foi para Barack Obama durante a primeira vez que ele foi o ex-presidente de volta à Casa Branca. Vocês não se enganam. O Barack Obama nunca saiu do poder. Nunca. Ele está agindo por detrás das cortinas, manipulando o Joe Biden e outras pessoas. Vocês vão ver aqui um vídeo em que as pessoas todas correm, passam pelo Joe Biden, não dão a ele a mínima e correm todos. Veja aqui, aqui está, olha. Vocês que vejam só... Espera, deixa eu ver aqui. Espero que o vídeo não seja... Olha, vejam só. O presidente está dizendo... Como é? Vocês viram como é que ele foi? Vejam as mãos. Vejam as mãos dele. Mas está como é que ele foi? É aqui, o presidente. Eles estão todos correntes para o Obama. Yes. Olha, vejam todos, dão muita atenção ao Obama. Veja quem é que está por detrás das cortinas. Não é o... Por isso é que o Biden está tão confuso. Porque ele está sendo controlado, you know, por essas identidades que estão por detrás. Vejam só. Riso e sorriso. Vejam só como é que está aqui. Olha. Está a pôr da mão no ombro dele, como é que ele diz, é? E ele nem ou menos, olha, nem ou menos, olha. Oh my God, my God. Irmãos, isto é difícil. Isto é difícil. Ok, vamos ver o que é que diz aqui. Joe Biden foi fotografado na terça-feira para sendo perdido, depois que fãs o ignoraram para se reunir em turno de Barack Obama durante a primeira viagem do ex-presidente de volta à Casa Branca, desde que deixou o cargo. Biden, de 79 anos, foi filmado, levantando as mãos em gentil e exasperação na terça-feira, quando foi ignorado por um grupo que, a vez disso, corria para cumprimentar o Obama. As críticas, as interações premiadas se sugeriram no Twitter, fazendo com que o quarto ou terceiro presidente violasse em defesa do seu ex-vice-presidente. Sempre ótimo conversar com o Potos, escreveu ele na terça-feira à noite. Obrigado por tudo o que está fazendo para ajudar ainda mais os americanos. Isto é o Obama que está escrevendo no Twitter, claro, ele tem que mandar uma mensagem dizendo que o Biden está fazendo um excelente trabalho. Ele está, ok, obrigado por tudo o que estás fazendo para ajudar ainda mais os americanos a ter acesso a cuidados de saúde. Ah, mas essa gente está tão interessada na nossa saúde. Ah, mas levado seja Deus, vocês já viram. Eles estão tão interessados na nossa saúde. Interessados na nossa saúde. Vocês sabem o que é que isso quer dizer? Quando a gente estámos interessados em alguma coisa, a gente quer roubar aquela coisa para a gente, não é para os outros. Na saúde de qualidade e acessíveis, continuou ele repostando uma imagem da sua reunião com Biden. Obama foi convidado de volta à sua antiga casa, por ser ex-número 2, para celebrar o 12º aniversário do lançamento do Affordable Care Act, que é o seguro de saúde, aliás, o seguro de doença do Obama, que foi um desastre, um desastre. E eu fiz vários vídeos falando sobre isso, mas eu não vou falar disso agora, porque não posso mesmo, é nem isso. Mas, casualmente, conhecido como ObamaCare. Aqui está o presidente tudo perdido, as pessoas todas correndo para o Obama e o presidente perdido. Claro que quando o Obama foi... Oh, e também tem ela aqui fazendo... Ela não, ele. Também fazendo aqui um discurso. E aqui, claro, a dupla estava reunida para apresentar o plano do governo Biden, para corrigir a chamada falha familiar. Antes de Biden ser evitado pelo seu antecessor carismático, o evento havia sido uma festa de amor entre os dois líderes, com ambos os homens brincando sobre seu tempo juntos sobre o mandato de Obama. Eles se abraçaram, brincaram e riram. Pouco faltou para se beijar. Não está aqui, é que estou pondo um pouco de humor, porque realmente precisa de um pouco... Irmãos, precisamos de um pouco de humor. As coisas estão ficando muito, muito feias. Enquanto os democratas na Sala Leste, lutados às branquias, aplaudiram e aplaudiram. Claro, aplaudiram. E o Obama aqui com esta cara de... Ai... Ai, se tu soubesse o que é que te espera. Por causa das leis que ele prevê contra as Sagradas Escrituras. E com Deus não se brinca. Obama começou a ser discurso brincando, do que estava acompanhando do vice-presidente Biden e disse que algumas mudanças foram feitas, algumas, muitas mudanças foram feitas nos cinco anos desde que ele saiu, incluindo todos os agentes de serviço secreto, sendo forçados a usar aviadores. E que há um gato correndo por aí. Na residência. Ele até brinqueu sobre ter que colocar uma gravata para o dia. Obrigado, vice-presidente Biden. Ele não é o vice-presidente. Vice-presidente, isso foi uma piada, disse Obama aos risos e aplausos. Vocês estão compreendendo quem é que está no poder? Ah, se vocês soubessem. Vocês estão compreendendo quem é que está no poder? Quem está no poder é ele. Aqui, ele está dizendo, obrigada, o vice-presidente Biden. Vice-presidente. Ah, isso foi uma piada, disse Obama aos risos e aplausos. Ele novamente esclareceu. Isso foi tudo configurado, meio-presidente Joe Biden. Não, o que ele está dizendo aqui é verdade. O Biden não é o presidente. Mas, após ter discurso, Obama foi visto apertando a mão de fãs e colegas políticos na sala leste, enquanto Biden, que é o presidente mais velho de todos os tempos, vagava por aí parecendo confuso. Em outro clipe, Biden foi visto atrás do Obama e da vice-presidente Kamala Harris, enquanto apertava as mãos das pessoas, enquanto ele observava, sem ninguém aparentemente lhe dar atenção. Obama, comandado toda a atenção, não é surpreendente, considerado que o ex-presidente continua extremamente popular dentro do seu partido. Ele também parece marcadamente mais energético do que Biden, de 79 anos, que está no caminho certo para uma eliminação de provas. Várias pesquisas mostram que a aprovação de Biden a 39% é uma média de Real Clear Politics, tem um presidente com uma média de 53,7% de desaprovação. Só, vocês viram ali, bem visto no vídeo, as pessoas ignorarem, passarem pelo presidente, aqui, olha, porquê? Porque quem está no poder é o Obama. E o Obama, eu fiz aí um vídeo, já há um tempo atrás, há um tempo atrás, que o Obama dizia, eu quero ficar no poder mais tempo, mas não posso, assim mesmo, não posso. Aqui está o vídeo do Obama, dizendo que ele quer correr para o terceiro termo. Portanto, ele queria ficar mais quatro anos, mas ele vai dizer, ele queria ficar mais quatro anos, mas ele não posso. Aqui está o vídeo, deixa eu ver se eu consigo, não posso pôr as anotações, infelizmente elas estão, deixa eu ver se eu consigo pôr, não, não tem aqui opção, para as opções, vocês esqueçam. Eu estou no meu segundo turno. Tem sido um privilégio extraordinário para mim servir como presidente dos Estados Unidos. Eu acho que não há uma maior honra ou um trabalho mais interessante. Eu amo o meu trabalho. Mas, debaixo da Constituição, ele vai dizer, eu não posso correr para o terceiro termo. Eu não posso, portanto, ser presidente outra vez. Eu não posso, portanto, ser candidato outra vez. Eu acho até que eu tenho sido um bom presidente. Eu acho até que se eu voltasse a me candidatar, eu ia ganhar. Mas eu não posso. Mas vocês que viste a cara dele. Havia muito mais que eu gostava de fazer para continuar a América a mover-se. Mas a lei é a lei. E ninguém é acima da lei. Nem mesmo o presidente. E ele disse isso em 2015, em julho de 2015. E, claro, ele depois saiu em 2016. Mas eu quero dizer a vocês que, infelizmente, este homem está, sim, por detrás do poder. Ele está por detrás do Biden. E ele, claro, ali diz que tinha muito mais para fazer. Claro, ele fez uma grande derrota nas leis do nosso Pai Celestial quando ele esteve no poder. Há algumas das leis quando o presidente Trump entrou, tentou revogar algumas leis. Mas há leis que não puderam ser revogadas. Também já disse a vocês, ele próprio disse que se os hospitais não fizessem abortos e mudanças de sexo, ele ia cortar as verbas dos hospitais. E eu tenho vídeos, portanto, que estão guardados sobre tudo isso, meus irmãos. Sobre tudo isto. Portanto, quando você vir o Biden assim, muito tontinho, sem saber o que é que está dizendo, é porque ele está sendo controlado e não é fácil a pessoa ser controlada e todas as pessoas pensarem que é ele que está no poder, mas quem está no poder, na realidade, são as trevas. As trevas. Que o Artíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.